Olá pessoal, eu sou Josélia do canal Juarte Rosas. Hoje eu vou ensinar para vocês essas rosinhas aqui, ó, para uma decoração do aniversário da Fronze. Beijo a todo mundo e bora para a nossa aulinha. Pessoal, eu estou aqui fazendo umas rosas, tá? Para o arranjo da Fronze. Olha só, as cores que ela quer azul, né? Então, para não ficar só o azul e o rosa, eu coloquei essa aqui com duas cores. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem essa aqui, tá? Que é com as duas cores, que eu vou trabalhar o mesmo arranjo. Assim, ó, com essas três cores aqui. E eu acho que ainda vou colocar o branco também, porque ela quer três cores. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem. Você vai pegar aqui, ó, um quadradinho, seis por seis, tá? Todos os quadradinhos que eu falar, pessoal, é só fazer isso aqui para transformar na sua pétala, certo? Certo? Seis por seis, oito por oito e dez por dez. Então, desse seis por seis, eu vou usar sete, que é o menor, tá? Oito por oito, eu vou usar cinco. E dez por dez, eu vou usar mais cinco, beleza? Sete, cinco e cinco. Não esqueça, aqui, pessoal, eu coloquei um tom mais escuro embaixo, ó. Também para ficar diferente. Essas são as maiores, tá? Dez por dez, essa aqui, ó. São as cinco, dez por dez. Essas daqui são as oito por oito. E essas são as seis por seis, tá? Então, bora lá. São sete, cinco e cinco. Sem erro. Bora lá, então, fazer a nossa pintura. Gente, eu não vou pintar. Vai depender aí das cores que você vai querer usar, tá? Aqui eu pus o rosa pink e aqui eu deixei no tom mesmo do EVA, que é o tom do azul claro. Beleza? Mas você pode estar fazendo verde com amarelo, você pode estar fazendo, ó, verde com amarelo agora para a copa, gente. Para a decoração de festa aí, da Copa do Mundo ou de loja, tá? Vai fazendo aí, ó. Verde aqui com amarelo. Azul aqui também com rosa, né? Já tem. Vermelho com branco e assim por diante. Vermelho com amarelo vai ficar lindo também. Vai depender da criação de vocês. Pessoal, todas elas modeladas da mesma forma, para ficar bem facinho, principalmente quando a gente faz. Muita flor, entendeu? Ó, esquenta com a sua chapinha. Dá um movimentozinho aqui, ó, para cima. Na parte de dentro. E aqui em cima, gente. É só ir virando as pontinhas para trás, tá? Ó. Não tem erro. É super fácil. Todas elas modeladas da mesma forma, tá vendo? E esquentou. Folha também aí, você pode usar o que você quiser. Cépala, pode ser aquela de quatro pontas que eu já ensinei você a fazer. Nas outras flores. Gente, eu estou ensinando essa aqui só porque é de duas cores, tá? Para ficar fácil para vocês aprenderem. Beleza? A modelagem está pronta. Vamos lá só montar. Vou montar aqui, ó. Primeira coisa que você vai fazer é fechar uma pétala assim, tá? Deixa eu ver se a minha cola está saindo aqui. Já passei a cola aqui, gente. É só fazer isso aqui, ó. Você fez um conezinho, tá? Ó, peguei uma bolinha de alumínio, coloquei aqui dentro só para ter uma basezinha para colar, tá? Vou colocar a cola aqui também. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu já vou pegar a outra cor para abraçar de frente, ó. Tá bom? Tá vendo? As duas cores. Abraçou. Vou colar melhor. Agora, gente, vamos começar. São cinco, tá? Que nós vamos usar agora. Já usei essas duas. Agora, mais cinco. Uma. Duas. As menores, tá? Três dessa. Como são cinco, eu vou colocar duas dessa, tá? Cinco. Bora lá. Ó, eu vou começar aqui nesta lateral com a primeira. Vou passar cola, gente. Vou passar cola, gente, aqui, só nesta parte aqui, que é do meu lado, que tá virado pra mim, tá? Ó, deixo esta partezinha aqui sem cola, aberta. Ó, a maior dificuldade é só essa partezinha aí, gente. Agora, mais ou menos aqui, pessoal, ó. Pegando aqui no meio, a próxima. Essa, você já pode passar cola dos dois lados, tá? Ó. Só nessa primeira aqui, foi só do meu lado. As outras, não. Ó. Duas. Você presta atenção que eu coloquei ela mais aqui pro lado, que tá o azul, tá? Deixa eu pegar uma que tá mais modelada, essa aqui. Três, ó. Coloquei três azuis. Agora, eu vou completar com duas pra fechar aqui o top, tá? Ó. Vamos usar as cinco pétalas certinho. Agora, a última, tá? Vou fechar um pouquinho mais essa. Agora, gente, ó. A cola é dos dois lados. É esse Vzinho aqui de cola, tá vendo? Aqui e aqui. Depois disso, pessoal, que eu coloquei esses dois tons aqui pra terminar. Olha só. Já estamos com o nosso botãozinho. Se quiser deixar só um botãozinho, você pode fechar um pouquinho mais, tá? Deixar ele assim. Agora, vamos lá. Vamos pegar... Das azuis, a de oito. São três que eu comecei. Vamos pegar aqui, dá de oito centímetros, tá? Três azuis. E duas. Rosa. Vamos continuar. Agora, como eu vou colar azul, eu vou chegar aqui, ó. No começo da azul e vim pra cá, não pra lá. Porque senão eu colo no lugar do rosa, tá? Essa, pessoal, você só passa que eu vou ver. De cola, ó. Começa aqui, intercalando aqui primeiro, tá? Gente, essa não tem como intercalar direitinho, não. Porque elas são maiores, mais largas um pouquinho. Duas. Também cinco, tá? Vamos usar três aqui, as azuis, ó. O Vzinho aqui, gente. De cola. Se preocupa um pouco mais só com a altura, tá? Três. Ó. Quatro. Agora, eu já vou começar com a rosa, porque nós já estamos chegando aqui onde tem rosa. Olha só. O Vzinho também. E aqui também, gente. Já tem quatro. Vamos pra última aqui, que é a quinta. Ó. Fechou a nossa rosa, tá vendo? Tá ficando do mesmo lado. Sempre do mesmo lado os tons. Da onde começou aqui, veio pra cá, tá vendo? E aonde começou o azul foi pra lá. Agora, vou pegar as maiores, tá? Duas. Como dá azul? Eu não tenho, gente. Vou colocar três rosas, tá? Virou, pessoal. Ó. Azul na azul. Continua aqui. Olha aqui onde que tá o intercalamento pra você colar. Ó. Tá? Primeira colada. Agora, não tem mais erro, tá? Essa aqui tá meio borrada, mas eu vou colocar ela mesmo. Só tenho ela grande. Duas. Eu precisava de mais uma azul. Eu tenho uma pequena. Só pequena. Eu não cortei da grande, mas aqui tem uma que tá maior. Eu vou colocar ela. Jogar ela um pouquinho mais pra baixo, pra ela não ficar tão pequena. Ó. Três azuis, duas rosas, tá? Uma aqui, intercalando. E por fim, a outra aqui intercalando também. Segura. Gente, depois é só... Olha só que linda. As duas cores, tá vendo? Bom, era isso que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Agora, sépala e folha. Você pode usar das outras que eu já ensinei aí também, tá bom? Beijo a todo mundo. Até a próxima aulinha. Tchau.